a moto mais indestrutível que a ronda já fez, nada que quebra essa moto é óleo vazando embaixo, é óleo vazando em cima é óleo vazando magnético é óleo vazando redentor é óleo pra tudo que é lado e a moto continua andando piensa na motinha que aguenta essa aqui geralmente uma moto tivesse vazando assim já tinha parado muito tempo 99 e é isso aí galera não me ta mexendo aqui agora o único problema crônico dessas motes que é queimar a bobina de força ali que é o é a bobina do magneto ali é que é responsável por zerar energia para a moto né que costuma queimar geralmente a gente troca até o estator, algumas pessoas trocam só essa bobina de força no caso que é melhor botar novo e dar garantia para o cliente, o cliente vai estar mais feliz e é isso aí galera se o carro não tiver muita condição você poderia até trocar mas nesse caso aqui é melhor trocar completo já vem tudo completinho, você vem aqui, coloca e dá menos dois cabelos e é isso aí galera, valeu, fui! e aí